E aí galera, notícia aqui, viu? Mais uma notícia, ele estourou, entrou por um morrinho, disse que ia quebrar o bloqueio, entendeu? Olha o Robson Nunes, fica a dica pro senhor aí, você tá entendendo que é o seguinte, seu caminhão paga imposto, não é? Seu combustível não é 5 reais? Então pronto, fica sabendo aí que já foram 40 pessoas de carro e de moto, e se encontrar seu caminhão dentro do mato aqui, vão botar fogo, porque você não paga imposto, entendeu? E fica isso aí, vamos fritar seu caminhão, você não paga imposto porque você tá torando a senha, você quer torar a boia? Bora, bora, a galera tá aqui, lá parou mais um caminhão, não vai passar galera, diz o caminhão, pode encostar, o pátio já tá lotado, entendeu? Hoje de manhã aqui, ficamos a noite toda mais uma noite, e vamos ficar mais um dia, mais uma noite, mais quatro anos de dia e mais quatro anos de noite, temer, a gente perde, porque a gente tá ficando quatro anos de dia e quatro anos de noite, mas você vai ver, esses oito anos você vai chorar, vamos descontar tudo aí, entendeu? E fica essa onda aí, você tá entendendo? Já seguramos dois caminhões seus, vai segurar o terceiro no meio do mato, se esse estiver no meio do mato, tá filmando lá, se estiver no meio do mato, vão botar fogo no seu caminhão, porque você paga imposto e seus direitos é na rodovia, entendeu? É na BR-030, se botar fogo, você ganha um caminhão novo, a gente temos que pagar seu caminhão, mas no meio do mato, só tô te antecipando, vamos botar fogo no seu caminhão, galera de Guanambi fica na luta aí, vamos pra cá, vamos fazer a greve aí, é nós.